E aí galera, hoje a gente vai falar de SESI. E aí 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 Câmbio de 3.25 Tem um carregador estendido para 15 tiros Double action Eu só confio em arma double action Desculpa É a minha opinião pessoal A frente do meu amigo Gão Uma grande arma É a minha EDC Eu carrego essa arma todo dia Simplesmente um xodózinho Extremamente portável Todo em metal Todo no design CZ Eu adoro essa arma A segunda Que na verdade é a minha CZ Minha penúltima CZ É a 2075 Essa é a mais contida de todas Não tenho o que falar Baseada no design de A gente sabe que a CZ copiou esse design De Almos Browning Na sua high power Mas talvez é a CZ mais famosa Pelo mundo É a CZ 2075 E o design mais copiado Também Por que é o design mais copiado Durante a cortina do tempo Da cortina de ferro Não tinha como se registrar As patentes No ocidente No ocidente Itália Turquia Israel Todo mundo copiou a roda Essa arma aqui Para quem não sabe Essa arma aqui É a inspiração da Jericó E das Tanfolios Pode chorar A galera da Tanfolio É cópia Eu já fiz um vídeo Que eu tenho um clone Que liga A CZ A Tanfolio E a Jericó Vai lá no meu vídeo Da Jericó Para eu explicar Essa história Essa é a CZ Mais conhecida de todos Cara Extremamente portável Extremamente balanceado CZ 2075 Essa daqui É a CZ Que eu estava louco A CZ Que eu mais quis comprar E essa aqui Foi o presente Do meu grande amigo Carlinhos Um abraço Carlinho Obrigado Tipo Eu adoro essa arma Ela é Um corpo em polímero É a CZ P09 Ela é um corpo em polímero É maravilhosa Cara Para que Glock Eu tenho várias Glock Mas porra Eu amo essa arma Handicocker Eu adoro essa função Para mim Sem palavras Magazine para 21 tiros Essa arma é genial Não tem nada mais Atrativo No ramo das polímeras Do que A CZ P09 Pode chorar A galera gosta Da Strike Fire Da CZ P10 Que é a longa Eu não gosto De Strike Fire Eu sou fanático Em CZ Com o cão Com o hammer Tipo Nossa Eu amo essa pistola Cara Que pistola linda Cara Eu simplesmente Sou fanático Dessa pistola Essa daqui Que é uma história Interessante Eu estava dando Uma olhada No site De armas E eu vi Que tinha uma CZ Eu tinha só Shadow 2 Esse tempo E aí eu liguei Eu vi que tinha uma CZ Em 45 ACP Eu nunca tinha ouvido Falar E aí eu liguei Para o meu amigo Hugo O cara Que me deu Isso aqui de presente Falei Gão Eu vi uma 45 ACP Da CZ Ele falou Cara Eu acabei de ver A mesma coisa E Ele foi lá Na hora E comprou E Posteriormente Ele me vendeu Essa arma Cara Um produto Da CZ Feito Exclusivamente Para o mercado Norte americano Claro Que tem algumas Exportações Para a Europa Até mesmo No Brasil CZ 97B Qual que é a diferença Da B Para a BD Essa daqui Não tem o O de cocker Não tem o Desarmador do cão Double action 45 ACP Cara Me perdoa o 1911 Eu adoro o 1911 Hoje em dia Mas essa aqui É a Ferrari Com as 45 ACP Indicador de câmera Cara Que arma Que arma CZ 97 Uau Isso aqui é Isso aqui é Alegria pura Cara E essa Por incrível que pareça Foi a minha primeira CZ E uma das minhas Primeiras armas CZ Shadow 2 Não preciso falar nada Cara Que gatinho Olha o insert Cara Shadow 2 Galera conhece Que pistola Cara Isso daqui Isso daqui Isso aqui é É atividade pura Cara Como eu gosto De tirar Essa pistola Eu tiro um pouco Com ela Para que pareça Mas ela é Cara Ela é muito precisa E ela Pega bem na mão Para caralho CZ Shadow 2 De todas A que eu mais gosto Hoje É a P09 Para mim Eu acho que No mercado Militar No mercado Policial Segurança Essa pistola Essa pistola Ela desbrava Fácil O caminho Glock A Glock A Glock É mais simples É mais simples É Só que Essa pistola Eu acho Ela extremamente Mais segura Extremamente Mais segura Cara Eu acho Ela Muito mais Muito mais Ergonômica Na mão Cara Ela vem com O Backstrap Que você pode Regular O tamanho Da sua mão Eu adoro A função Do V-Cocker Cara Isso é Ela é Double Action Ela Porra Cara Eu não tenho Eu não tenho Mais adjetivo Para usar Essa pistola Eu estava Aguardando Muito Ela vem Nessa versão Que é toda Preta Com miras Baixas E sem Thread No cano Só que Ela vem Numa versão Com frame Polímero Em verde Militar Olive Dread Verde Militar Ou no Urban Grey Que é aquele Cinza Que as tropas Mais policiais Usam E aí Ela vem Com a mira Levada E thread No cano Já pronta Para usar Silenciador Cara E é uma pistola No preço da Glock É uma pistola Hoje que gira Entre 500 e 600 Havaianas Aqui nos Estados Unidos Ai cara Eu acho Essa pistola Linda Linda Eu acho Que a A CZ Caprichou No design Caprichou Nos grupos Caprichou Em tudo Porra E o polinho Deles É maravilhoso Eu ainda Por que Parece que Essa arma Ainda não Tirou Essa arma Ainda não Foi pro range Mas é uma Arma Magnífica CZP09 CZ75B Como essa arma Fica bem na mão Cara Ela entra na tua mão Ela já entra pronta Cara Que arma Extremamente funcional Um tempo De guerra Não tem muito O que falar Não tem muito O que falar Tipo Um design lindo Baseado no design Da High power Uma mecânica Surpreendente Que faz A falar Mais da 75B E a Rami Ou também CZ2075 Se eu não me engano Foi descontinuada Extremamente portável Essa aqui Eu carrego Todo dia Uma arma linda Tem as linhas Conhecidas Da Da CZ Magnífica Cara Simplesmente Magnífica Mas é basicamente isso Eu queria fazer A apresentação Para vocês Da Shadow 2 Da CZ97 Da CZP09 P de polímero Da CZ75B E da CZ Rami 2075 Eu acho que Ainda do público Brasileiro As mais desconhecidas São a Rami A P09 E especialmente A 97B E 45 ACP Esse é um vídeo rápido Vou postar um videozinho Agora delas Não tenho vídeo De atirando com todas elas Mas em breve Vou fazer um review Específico Para cada uma delas Valeu galera Um abraço Um abraço Um abraço